Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser sobre você e eu em meu deserto Era pra ser sobre você, sempre você, pra sempre Era pra poder ficar eternamente no presente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente E o que te falar, que esta canção não fala mais da gente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente E o que te falar, que esta canção não fala mais da gente Era pra ser canção de amor